Vamos que vamos então, cambada de louco! Vou ver se ainda pego a sinaleira aberta aqui, peguei rapaz, estou te dizendo, não façam isso em casa, que inclusive em casa não tem sinaleira, peguei em vocês, é nóis capiroto19 para mais um videozinho com a Zeytona Verde mais top do youtube, pensei que era uma faixa de prego ali agora, ai sim né cara, olha esses buracos né cara, buraqueira, ainda mais depois de uns tempos de chuva né cara, tu já viu como é que é a esquerda! E aí ligaram o limitador de velocidade aqui né cara, aqui é bocha, tem que ficar esperto! O que que tem o movimento ali, se bateram ali, que estão tudo ali no meio da estrada com uma carreta, uma carroça! um lugar do tio Paratio! Ah louco, depois os caras passam por cima e não sabe porque né cara, na verdade sabe, é porque o tio se meteu uma montanha na mira da estrada! E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a Zembrisada. Vamos lá. 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 30 traseira, 33 dianteira e pau nas ganhas, seus loucos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Fui.